O grande sonho da maioria das pessoas que se aventuram como escritores é ter o seu nome ali publicado em um livro. E eu posso dizer que eu finalmente realizei isso e eu quero compartilhar com vocês a minha primeira publicação. Eu sou o Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não está inscrita ou inscrito no nosso canal, você pode mudar isso imediatamente, se inscrevendo aí embaixo e participando com a gente, tanto aqui pelo YouTube quanto também pelo Instagram. Isso aqui, na página 80, tem uma crônica que eu escrevi chamada Hipertensão. Essa crônica nasceu num curso que eu fiz, num curso de escrita livre da Clara Verbank, uma autora que é bastante conhecida no meio dos escritores brasileiros. E durante essa oficina eu acabei escrevendo essa história ali, despretensiosa. Mandei ela para esse concurso da Off Flip, acabei sendo selecionado e o livro saiu finalmente esse ano. Não fui o grande vencedor, fui um dos finalistas e estou aqui no livro, se eu não me engano, com 100 outras histórias. Não sei se são 100 realmente não, mas enfim, é história pra caralho. São 414 páginas e eu estou aqui na página 80 com Hipertensão. Hipertensão. E cara, é muito doido quando você vê o teu trabalho, né, algo assim que te move, algo que te inspira, ganhando forma, né. Porque no digital, assim, pela facilidade, né, pela comodidade, pra gente estar sempre ali, fica sempre aquela sensação de diminuir, como se no digital você publicar um e-book não fosse a mesma coisa de você ter essa publicação na versão impressa. Então fica esse preconceito aí, né, dentro da gente. É difícil quebrar isso, porque, porra, a gente tá acostumado, né, quando pensa em livro, né, a gente fala no físico. E aí, ter essa, finalmente, né, essa realização é um negócio muito, muito legal mesmo. Fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia, né, que eu tava ali entre os finalistas, que eu ia estar entre os publicados. E mais feliz ainda quando eu recebi o livro que tá aqui, né, vou guardar com muito carinho, vou ler, né, as outras crônicas também, claro. E é isso, né, essa é a minha aventura, né, a primeira publicação, qual o meu nome, né, aí em breve a gente vai ter outra, mas eu queria compartilhar com vocês essa novidade. Grande beijo, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau. Tchau.